Olá, meu nome é Gabriel Schneider, eu sou aluno do terceiro semestre do curso de Agronomia da Unigui, e hoje eu vim apresentar um trabalho da disciplina de Genética e Melhoramento do Vegetal, administrado pelo professor Ivô Ricardo Carvalho, que fala sobre o melhoramento genético de mandioca voltado ao incremento de amido. Bom, a mandioca é uma espécie halógama, ou seja, ela realiza polinização cruzada. O pólen de uma planta fertiliza o estigma da flor de outra planta. É uma cultura muito cultivada no país, utilizada principalmente para a alimentação humana e animal, consolidada na mesa da população por ser muito antiga. Pesquisadores estimam que a espécie foi domesticada há mais ou menos 9 mil anos por tribos indígenas. Atualmente, existem nove cultivares comerciais no Brasil, tendo foco em produtividade, alto teor de amido, produção de farinha, fácil descasque, baixo teor de ácido cianogênico e tolerância a pragas e doenças. O nome científico da mandioca é Manihotskulenta. É uma espécie arbustiva, lenhosa e de folhas simples. Pode variar de 1,5 a 2,5 metros de altura, na média. Entretanto, existem exceções de plantas que podem chegar a 3 ou 3,5 metros. Possui raízes tuberosas, as quais facilitam o acúmulo de água nas mesmas, possibilitando uma certa resistência à estiagem. A mandioca é popularmente classificada em mandioca mansa e brava, as quais se diferem apenas pelo teor de ácido cianogênico presente em suas raízes. Sendo assim, fenotipicamente, as duas plantas são iguais lado a lado, sendo possível diferenciar apenas por uma análise laboratorial. Ambas as raízes podem ser consumidas, porém o preparo da mandioca brava deve ser feito com mais cuidado, pois esse ácido presente é de alta toxicidade para o ser humano. Falando em melhoramento genético, os programas atuais focam em desenvolver cultivares mais produtivas e com alto teor de amido. Essas são as maiores exigências no mercado hoje em dia. Levando isso em consideração, os métodos de seleção escolhidos para o melhoramento genético são baseados nas linhagens das gerações segregantes que possuem as características genéticas as quais o melhorista deseja para cultivar. Existem três métodos mais utilizados para o melhoramento de mandioca. O método de melhoramento genético de cruzamento genético, o qual já foi falado, que utiliza do cruzamento de genitores e a seleção de linhagens para segregar as características desejadas na cultivar. Ele é um método relativamente simples de se trabalhar comparado com os outros. A desvantagem é a necessidade da utilização de grandes populações. O segundo método é utilizando da biotecnologia para obtenção das características. Ela utiliza de marcadores moleculares, os quais podem identificar genes de interesse relacionados às características pretendidas. Juntamente com a biotecnologia, falamos em engenharia genética. Uma das ferramentas muito utilizadas é a introdução de genes em plantas para a obtenção das características desejadas. O gene modifica o material genético da planta, fazendo com que ela dê ênfase na produção de amido, por exemplo, aumentando o seu teor nas raízes. Outra técnica de engenharia genética é a mutagênese induzida, onde a planta é trabalhada para que mutações aleatórias ocorram no seu genoma por meio de agentes químicos ou radiação, podendo levarem a alterações benéficas para uma futura cultivar. Levando em quanto os custos desses três métodos, o cruzamento genético é o mais utilizado, pois ele pode ser trabalhado com um orçamento bem melhor, bem menor, comparado aos outros dois. Bom, geralmente as espécies escolhidas para serem os genitores de uma futura cultivar se dão por meio da seleção de uma espécie silvestre e outra espécie tradicional, por terem características próprias relevantes. Por exemplo, espécies silvestres possuem uma maior diversidade de genes, causando assim maior variabilidade genética, além de terem uma tolerância a pragas e doenças mais elevada. Já espécies tradicionais têm um maior teor de amido, melhor qualidade de raiz e maior facilidade de descasque e cozimento. Cruzando dois genitores com essa gama de características, será possível obter uma cultivar de sucesso no mercado. Bom, levando em conta esses fatores, percebemos que o melhoramento genético de mandioca é uma área de pesquisa muito promissora no Brasil, qual tem um valor comercial e uma utilidade industrial muito grande, pois a mandioca é um dos alimentos mais consumidos pela população brasileira até hoje. Bom, o meu trabalho seria isso, eu agradeço a oportunidade e espero que tenha passado alguma algum conhecimento.